Jesus está voltando, a palavra de Deus se cumprirá, passarão céus e terra, mas a sua palavra há de se cumprir, em breve trombetas irão ecoar nos quatro cantos da terra, a mídia tentará explicar o sumiço de pessoas, o desespero tomará conta do mundo, marido procurará sua esposa, mães irão procurar os seus filhos, gente correrá para as igrejas, irão entrar nos templos desesperados, procurarão o pastor que nunca fizeram questão de ouvir, mas a igreja já não estará mais aqui, a igreja estará com ele na glória, e se eu fosse você nesta noite, olharia para ele e diria, Senhor me perdoa, me muda, me transforma, Senhor eu quero andar com o Senhor, se o Senhor vier nesta noite arrebatar a sua igreja, eu não quero ficar aqui.